olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é o sandro do canal meu pequeno pomar em vasos pessoal queria estar hoje mostrando pra vocês o nosso pequeno pezinho de mirtilo de blueberry onde eu acabei adquirindo ele há um ano atrás mais ou menos ainda continua no mesmo pequeno vaso que eu vou deixar o link no final desse vídeo pra vocês e quando a gente adquiriu ele e o ano passado ele até ameaçou saiu algumas frutas né e mais nada nada muito normal foi sair uns frutinhos pequenos e acabou caindo até e agora esse ano a gente está com uma situação um pouquinho diferente nele né se vocês puderem ver aqui ó a gente está com muitos frutinhos aqui vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês verem olha que lindo esse cacho aqui ó olha esse cacho que lindo tem bastante fruta então eu não sei esse ano se é normal ou não se ele está em uma quantia pelo tamanho do pé o pezinho ele está pequeno para vocês darem uma olhada acho que é algo cerca de uns 80 centímetros né então eu acho que ele está dentro porque foi acho que a segunda floradinha dele né quem sabe até ano que vem a gente tem até mais mas eu acho que está até legal se esses frutos vingarem porque tem muitos passarinhos muito sanhaços aqui e eu não sei se eles vão chegar a amadurecer né mas vamos lá eu eu não consegui o ano passado nem experimentar a fruta porque eles chegaram não amadurecer mas eu acho que pela quantidade de blueberry que está dando agora no pezinho eu acho que esse ano vai ser possível sim viu quem sabe a gente vem até fazer uma coberturinha de tivel né alguma coisa assim difícil focar aqui a gente conseguir fazer alguma coisa assim para poder tapar um pouquinho pé né mas isso aí pessoal hoje foi um vídeo rápido é apenas para mostrar para vocês atualização desse pezinho aqui que faz um ano que eu plantei e eu não tinha passado nada para vocês depois a respeito né mas isso aí galera eu peço que se puderem curtir compartilhar esse vídeo com o pessoal tá e está sempre precisando nossas nossos vídeos as nossas atualizações para que a gente possa continuar aí oferecendo para vocês mais um pouquinho do nosso pomar dentro de um quintal com pouco espaço mas que se tiver força de vontade tudo é possível grande abraço para todos uma boa semana até a próxima pessoal fique com deus até mais